E aí Olha o fofoqueiro, gente, olha Menino Olha o pescoço dele de guarda da maioria Pouca botada Olha a mulher Essa mulher lá no rancho Olha o que que foi E aí, eu disse que foi com a cabeça dele Ei, eu sou pescoço de atrofa Não tá não, mas ele tá E ela fazia toda hora Que a gente deu o pescoço Depois foi a cara do quadro 5 Mas olha, direitinho Aí é groncha Menina Mas tem muito babado Pra contar pra vocês, viu? Mas muito babados mesmo E é isso, gente Eu tô aqui só tentando me recuperar Ainda não tomei café da manhã Acordei um pouquinho mais cedo, né Pra poder responder os clientes aqui Começar, né, gente A trabalhar E aproveitei pra responder Algumas pessoas também aqui no direct E desde já Agradeço muito, muito, muito Pelo carinho de vocês Próximos stories E assim tá sendo, gente Minha rotina Por isso que quase também não tô gravando aqui pra vocês Nas correria doida E aí eu falei assim Eu não vou ficar gravando, limpando casa Fazendo isso, fazendo aquilo, né Porque você já vê muito isso Ó Eita, vontade de espirrar Espirra não, bebê Segura E é isso, gente Minha rotina Essa No dia que eu Ficar rica No dia que eu Ficar rica Eu vou tirar Só pra gravar conteúdo Só pra ir fazendo, sabe Coisas assim Pra vocês Que eu sei que vocês gostam Palhaçadas Bastante humor Mas por enquanto Gente, a vida A vida da blogueira É essa Sem tempo pra nada Dois telefones É o dia inteiro Trabalhando Dois telefones na mão E ainda Tendo que dar conta da casa E as coisas externas Também de fora E só recomeu os melhores Diretamente do Marcel Para todo o Brasil No chuveiro dinheiro Chuveiro dinheiro Lucas queimbalando Você sabe que você gravou comigo Quanto eu pagou Pague, pague a pena Prenda Prenda Eu tô puxada E eu tô com o menor parceiro Vocês são lindos E eu tô de bom Eu aguento, gente Hora dessa Quer dizer, desde mais cedo Que conta as histórias aqui E eu tô fazendo uma compressazinha Gente, aqui no peitinho Depois eu conto pra vocês, tá? O procedimentozinho que eu fiz Mas não é nada de estética não Viu, gente? É de prevenção mesmo É a pessoa Ó É a pessoa faz comigo aqui O entendimento No caiar aqui Aí agora vai postar A mão só dando continuidade Mas então, vamos lá Vai, continua Próximos stories Próximos stories Próximos stories Próximos stories Próximos stories Próximos stories Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto